Vamos lá. A nossa campanha se chama Salve Seus Dados. Ela foi iniciada em 2019 com um grupo de trabalhadores da Dataprev. E aí depois o pessoal do centro se uniu com a gente. Capitaneada e representada, chancelada pela ANED, que é a associação que eu presido hoje, Associação Nacional dos Empregados da Dataprev. Mas a campanha é conjunta para as duas empresas. E nós resolvemos fazer essa campanha para poder mostrar os riscos, os riscos dos sistemas e dos dados que essas duas empresas processam e armazenam. Pensamos na proteção dos brasileiros, na proteção dos dados dos brasileiros. E aí a gente separa que a campanha tem o objetivo alertar sobre os sistemas da Receita Federal, do INSS, do SUS, da PGFN, que é a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, onde as empresas são inscritas na dívida ativa, depois de passada toda a fase de fiscalização e débitos não realizados na Receita Federal. Então ele passa para a dívida ativa através de um outro processo na PGFN, e são áreas do governo que têm dados sensíveis. e essa desestatização dessas duas empresas põem em risco essas informações. Outro alvo são os cidadãos, em geral, do Brasil, e as empresas. Os dados do cidadão... Oi, Léo? Sumiu aí o seu áudio. Vamos fazer o seguinte... O Léo voltou. Léo? Perdão. Travou, travou. Onde paramos? Passa a anterior. O slide anterior, por favor. Isso. Comenta aí. Ok. Então, voltando, né? Pensamos em criar a campanha depois do anúncio da desestatização das duas empresas para alertar sobre o... Eu acho que o Léo está com algum problema de conexão lá. A primeira interrupção aí, mas pode seguir. Certo. Eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido, porque realmente hoje a minha conexão não está muito boa. Voltando, os dados podem ser usados para gerar mudanças de rumos numa democracia. Pensamos na proteção dos dados estratégicos do governo federal, da nação brasileira. Juntas empresas têm dados de todos os brasileiros, que aí vai de CPF, histórico de trabalho, dados do imposto de renda, questões na justiça, questões empresariais. E os riscos da desestatização vão de suspensão de serviços devido a atraso de pagamentos, descontinuidade de serviços públicos, que precisam ser perenes. Possível cobrança de serviços que até hoje são gratuitos para a população, serviços de data breve e cerpro. Não se paga uma taxa exclusiva para se ter aquele atendimento. Correto. Pensamos também na perpetuação de uma única empresa privada, um consórcio de empresas no controle de serviços do Estado, que devem se manter estatais. Os serviços são do Estado, eles continuam. Governos terminam, Estado continuam. Aumento de custos para o Estado. Necessidade de reestatização no futuro. Até aqui, tudo isso já aconteceu nos anos 90, com uma empresa co-irmã nossa chamada Datamec, que fazia o processamento do Ministério do Trabalho. Ela foi privatizada, desestatizada, e cinco anos depois, o Ministério Público, vendo as ameaças de descontinuidade de serviço, aumento exorbitante de custos para o Estado, a procuradora Raquel Branquinho ordenou que esses processamentos voltassem para uma empresa pública, e a data prévia foi escolhida para fazer o processamento do Ministério do Trabalho. Então, já temos uma experiência que não deu certo no passado e está tentando se voltar agora. E, antes de terminar, folhas de pagamentos, informações militares, policiais, benefícios previdenciários, que podem ser da mão do Estado. Planos de saúde e ofertas mais caros e ofertas de empregos podem ser negadas devido ao uso indevido de informações. Usos de dados para interesses alheios da população, danos à competitividade das empresas. E, finalizando, diminuição da independência tecnológica do Brasil e a perda da experiência acumulada pelos funcionários especialistas dessas duas empresas. Então, essa é a nossa apresentação, os canais oficiais, salveseusdados.com.br, temos Facebook, Twitter, Instagram também, sempre Salve Seus Dados. E agradeço pela exposição, desculpa a conexão de uma empresa privada, que não está boa. Agora, você compartilha primeiro. Isso, agora sim. Voltamos para a tela inicial. Beleza. Obrigado, Léo. Acho que deu para ter uma visão boa sobre esse problema da internet. A gente espera aí que logo, logo o 5G chegue rápido, para resolver esse problema nosso aí. Mas, então, eu marco agora. Por favor. Ok. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. E aí, Hélio, destacando mais uma vez, agradecer esse espaço que está sendo concedido. É uma oportunidade para nós. Nós pretendemos levar a mensagem à sociedade sobre a importância da discussão da privacidade e proteção de dados. Isso está em moda, está todo mundo falando, mas a gente precisa fazer alertas e está muito bem calçado quando se trata desse assunto. A gente está na campanha rejeitando esses encaminhamentos de privatização, porque a gente vem vivenciando as próprias empresas e sabe a importância dessas empresas. A CEP Data Prev, hoje, são empresas vinculadas ao Ministério da Economia do Paulo Guedes. Eu gostaria de salientar que a gente vem fazendo contato com uma série de entidades e órgãos. E dá para destacar alguns, como o IDEC, no caso, o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. Tivemos, recentemente, a SPC, que fez, inclusive, uma manifestação pública, já subscrita por 30 outras entidades, além da própria Sociedade Brasileira de Computação. Subscreveram entidades, se eu lembrar algumas, como a ABA, que é a Associação Brasileira de Antropologia, a ANPUR, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, a SOCICOM, a Federação Brasileira de Associações Científicas e Acadêmicas de Comunicação. Enquanto nós conversamos com as entidades e estamos trazendo essa mensagem, nós também temos falado amplamente com o Parlamento. Temos falado com os senadores e deputados de uma forma bastante sistêmica. Para vocês terem uma ideia, a gente tem aí de cinco a oito audiências por semana. E nesse aspecto, dá até para chamar a atenção, hoje no Parlamento já existem quatro PDLs em tramitação que visam sustar este processo de privatização de Dataprev e CERPRO. Tem dois PDLs, porque o PDL tem que ser bem específico para o CERPRO e para a Dataprev. Então, tem dois no Senado, um para a CERPRO e um para a Dataprev, tem dois na Câmara, um para a CERPRO e um para a Dataprev. Só aí já vamos dar crédito aos autores dos PDL. Na Câmara, os PDLs que estão em curso, eles foram incluídos, elaborados, pelo deputado André Figueiredo, está em trâmite agora. E no Senado, os dois PDLs pela senadora do Maranhão, do Republicano, se não estou equivocado, Elisiane Gama. Então, são parlamentares que já estão sensibilizados com a nossa causa. Inclusive, nós temos uma frente parlamentar sendo criada também no Congresso Nacional, uma frente parlamentar mista, num pouco tempo de lançamento que iniciou esse processo. Nós já temos aproximadamente 100 parlamentares que já aderiam. Nós tivemos, que deu uma coincidência, que a gente está trabalhando isso no Congresso e a gente está vendo aí a questão da CPI, a questão da PEC 32. Você tem muito assunto que está consumindo muito os parlamentares. A nossa causa está lá e a gente vai fazer frente a isso. Eu queria destacar sobre o processo de privatização de Dataprev CERPRO que está em andamento. Em agosto de 2019, o governo federal lançou uma lista de 17 empresas para serem desestatizadas. E aí, dentro dessa lista, Correios, Eletrobras, e constam também CERPRO e Dataprev. Isso entra num processo pelo PPI, o Conselho do PPI faz as indicações. Em janeiro de 2020, por decreto presidencial específico para cada empresa, Então, o presidente incluiu certa Dataprev no PND, que é o Programa Nacional de Desestatização. Naquele momento, então, passa a ser conduzido o processo de desestatização das empresas pelo BNDES. E o BNDES, ao longo de 2020, apesar da pandemia, trouxe alguns prejuízos nos trabalhos, ele fez encaminhamentos, um planejamento baseado em estudos preliminares, e já contratou duas empresas para fazerem o trabalho técnico para levarem a desestatização dessas empresas, das empresas públicas de TI do governo federal. A contratação é na ordem de 12 milhões de reais que o governo já está dispendendo para privatizar as empresas, desnecessariamente. O que tem de planejamento é que ainda este ano, 2021, o estudo estará realizado, o modelo para desestatizar cada uma das empresas estará pronto, e a etapa que chamam de valuation, que vai definir os valores dos ativos das empresas, também será realizada este ano, que possibilitará a confecção de edital para a desestatização das empresas. E aí a execução deste plano ocorre no primeiro semestre de 2022, quando as empresas, então, deixariam de ser empresas do Estado brasileiro. Então, a coisa está muito rápida, ela está muito próxima, e a gente tem que chamar a atenção para esses riscos. Dá para falar um pouquinho sobre esta questão, que existem os contrapontos. Além da questão legislativa, no qual a gente vem trabalhando, existem manifestações importantes, como é uma manifestação do Ministério Público Federal, por intermédio de uma nota técnica, em fevereiro deste ano, encaminhada ao Ministério da Economia, que pede para que o processo da privatização seja assustado. E alega, faz algumas alegações importantes, vou destacar aqui a questão que o Ministério coloca quanto ao tratamento dos dados pessoais que são realizados pelas empresas. Ele até faz um destaque determinado, o parágrafo lá no CERP, mas estamos falando das empresas. E ele coloca o seguinte, que o tratamento realizado pelo CERP visa imperativos de segurança nacional, que são essenciais à manutenção da soberania nacional. Então, o alerta do Ministério Público Federal para que o governo reveja esse direcionamento errôneo inicial que está sendo feito. Nós temos também, por parte do STF, recentemente, em março de 2021, por um julgamento no qual a relatoria foi da ministra Rosa Weber. Ela destaca claramente e indefere uma solicitação de inconstitucionalidade solicitada pela SESB para que o CERP não pudesse ser contratado por dispensa de licitação. E ela coloca claramente no seu julgamento. O CERP pode sim e deve ser contratado por dispensa de licitação, porque ele é uma empresa de Estado e constituída integralmente por ações do próprio Estado. E relata a questão que está lá, dita sobre segurança nacional e soberania nacional. E mais interessante, que ele era um processo que foi instaurado no STF antes da LGPD. Mas a ministra Rosa Weber, ela faz toda uma sustentação baseada na LGPD, do ponto de vista dos dados pessoais que devem ser garantidos, sobre o ponto de vista da privacidade e proteção. Uma outra questão muito interessante é o TCU. Decorrente desses ataques que foram divulgados ainda este ano, no STJ, no TSE, STJ foi no final do ano passado, agora já, STJ, STF, Ministério da Saúde, e agora, inclusive, nós temos uma situação bem crítica lá no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que teve os seus dados, todos eles criptografados e perda de acesso. O TCU iniciou um trabalho e também faz uma série de apontamento de riscos à privatização de data breve e certa. Então, senhor, nós estamos trabalhando e a sensatez está mostrando que precisamos ter cuidado com o que vai ser feito. Quando eu falei dos modelos que podem surgir da desestatização, o modelo é simplesmente a venda da empresa, CERPRO, da empresa Dataprev. E aí, quem poderá adquirir, vai ser um consórcio, sei lá, brasileiro, ou uma empresa estrangeira, etc. Ou seja, em pouco tempo, nós poderemos ter CERPRO administrado por uma empresa árabe, Dataprev por uma empresa russa, chinesa, ou seja, nós estamos pegando um grande, eu diria um manancial, é uma imensidão de dados, e estarem lá residindo em empresas estrangeiras. E a gente não discute sobre o aspecto de eficiência, maior ou menor, sobre serviço público, sobre empresas privadas, não entramos nesse mérito. O que a gente destaca, que está por trás alguns riscos do ponto de vista da soberania nacional. Nós estamos falando, e eu acho que o David vai fazer um pouquinho mais de uma abordagem nesse sentido. Nós estamos falando dos riscos que podem estar em um conflito entre nações, coisas do gênero, que esses dados, eles podem servir para obstruir qualquer questão e ação do Estado brasileiro. Então, falando um pouquinho, então, do que a gente está tratando sobre a privacidade de dados, destacar aqui, certo, e da Dataprev, que são as empresas públicas de TI do governo federal, elas são, ambas as empresas são superavitárias, elas não têm qualquer dependência de recursos do governo federal. hoje se constituem, inclusive, algumas parcerias importantes com a iniciativa privada. Vou dar um número aqui. O CERP, hoje, da sua receita operacional, em torno de 15%, ele já advém de serviço prestado para a própria iniciativa privada. Então, são empresas superavitárias que aferem lucros, inclusive dividendos retornam ao Tesouro Nacional, contribuem para a melhoria da questão do déficit primário. Além dessa questão, nós precisamos olhar que essas empresas trazem profissionais de altíssimo nível de conhecimento em todas as áreas de tecnologia da informação. Se nós falarmos de inteligência artificial, vai encontrar profissionais prestando, hoje, já serviços no CERP e na Dataprev. Se nós falarmos de blockchain, se nós falarmos de IoT, tudo isso faz parte do nosso futuro. Então, nós temos o conhecimento e a capacidade devidamente ranqueada nessas empresas. Então, a gente tem que ter um cuidado até com esta questão do emprego, que esse emprego, inclusive, numa situação de privatização, uma série de empregos podem, inclusive, deixar o país. Eu queria fazer um destaque a algumas questões que são estratégicas para o governo, são estruturantes para o governo, que hoje, essas empresas trabalham. O Léo fez algumas questões, eu queria chamar a atenção, por exemplo, o Ciaf, toda a parte orçamentária, nós estamos falando de transparência pública, ou seja, hoje, os orçamentos, tanto o planejamento como a execução do governo, estão devidamente guardados e também estão acessíveis de uma forma transparente à sociedade. Nós estamos falando de comércio exterior, qualquer entrada e saída do país, do ponto de vista de importação e exportação, está devidamente administrada, a balança comercial é atualizada automaticamente. Um caminhão não cruza uma fronteira com o que estiver lá importando ou saindo ou entrando, inclusive, pode ser de produtos perecíveis, se o comércio exterior ali, se o sistema não estiver devidamente disponível. Nós temos o imposto de renda, tem a arrecadação federal, a fiscalização, a gente tem as notas fiscais todas, todas emitidas no Brasil, à noite, estão no banco de dados. Imagina uma nota fiscal ou essa base de notas fiscais estarem na mão para mau uso de alguém, ele vai criar um desequilíbrio nas empresas aquelas que tiverem a informação sobre outras, vai saber quem são os clientes, o que ele vende, qual é o preço, etc, etc. Então, tudo isso são questões guardadas. Nós estamos falando de escrituração das empresas, previdência social, benefícios do cidadão, as folhas de pagamento dos aposentados, a folha de pagamento dos servidores ativos e inativos, nós estamos falando da segurança pública, tem-se o controle da população... Oi? Acho que você deu uma... Já estamos chegando a 30 minutos, se eu pudesse... Não, desculpa, então eu estou... Eu estou terminando aqui, eu acabei me empolgando, desculpa, mas é... Então, assim, para fazer a conclusão, né, o CERPRO e o Datapref estão participando ativamente na transformação digital do país, com a mudança de serviços de balcão para serviços digitais, esse é o nosso futuro. Para vocês terem uma ideia, o GovBR atingiu 100 milhões de pessoas cadastradas que podem acessar serviços baseado por essa autenticação. E exemplos, como é o caso do Imposto de Renda, a Carteira Nacional de Trânsito, a Carteira de Trânsito Digital. Então, tudo nós estamos falando do digital e essas empresas são extremamente importantes. Então, para finalizar o que a gente está trazendo, essa mensagem, que ela é uma luta que a gente entende que não é só nossa, é uma luta da sociedade e a gente tem que ter todo um cuidado aí para a manutenção da nossa soberania baseado na privacidade e proteção dos dados. Desculpa aí, se eu me alonguei muito... Imagina, Marco. Vamos lá agora, o David, por favor. Bom, eu queria fazer uma reflexão sobre a questão de privacidade, que é a provocação que está feita, privacidade e proteção dos dados. A LGPD, ela garante somente um conjunto de proteções. Segurança nacional não está no âmbito da LGPD, está fora. e o que a gente pensa como consentimento de entrega de dados é só uma das possibilidades para você poder fazer tratamento de dado pessoal. Tem, entre as possibilidades, para a execução de uma política pública definida em lei. Isso quer dizer que todos os dados podem ser processados pelo governo se for para a execução de uma política pública. agora, se a gente pensar a importância disso, de como a gente tem que proteger esses dados, nós começamos a pensar qual o papel que o CEPI tem, porque o CEPI e a Dataprev não são empresas competindo no mercado. Elas não são simples empresas competindo no mercado. Elas são a própria capacidade de tecnologia do Estado brasileiro. Quer dizer, em vez do Estado brasileiro colocar um monte de auditores, um monte de processos federais, um monte de tratamento com tecnologia, foi resolvido, como estrutura, foi criado um centro de tecnologia na forma de empresas públicas que conseguem negociar de igual para igual com a iniciativa privada, que possuem conhecimento, que não ficam na mão de uma outra empresa, por exemplo, uma multinacional que vem aqui, então a gente consegue negociar de igual para igual. Então, quando a gente está falando de privatizar, a gente está falando de privatizar o conhecimento dos principais centros de tecnologia do governo. Como o governo vai conseguir negociar, como o governo vai conseguir tratar depois, é uma preocupação muito grande. E aí, esses dados, então, como é que vai ser feito com esses dados, já que o governo pode processar e esses dados vão estar na mão de alguma empresa, que a gente não sabe o que vai ser, isso vai ser russa, chinesa, americana, provavelmente, como a experiência da Tamek mostra, é muito provável que seja capital internacional. Então, quando isso acontecer, esses dados serão processados dentro de uma empresa que, primeiro, a gente não sabe quem vai ser, segundo, pode estar em outro país e, portanto, regido às outras leis, então, a gente acompanhou no caso do Snowden, do Edward Snowden, que foi compartilhado um conjunto de documentos que mostrou o seguinte, que os dados, eles acessaram os dados, invadiram algumas, conseguiram fazer algumas invasões dentro do governo brasileiro para obter alguns dados importantes. Naquele documento, ficou claro e estava escrito lá nos documentos que essas informações não foram obtidas para proteger alguém ou contra terrorismo, foram obtidas para obter informações para vantagem comercial. Por isso que as invasões ocorreram, os documentos vazados, ocorreram invasão no Ministério de Minas e Energia e na Petrobras. Mas vamos para o Ministério de Minas e Energia, nós estamos falando então de que o mercado privado brasileiro, as empresas brasileiras de mineração, entre elas a Vale do Rio Doce, que é maior, mas qualquer empresa brasileira de mineração, é obrigado, tem essa relação com o Ministério de Minas e Energia e lá tem todas as informações relativas às jazidas. Isso foi acessado pelo governo do Canadá. E por que o governo do Canadá? Porque no governo do Canadá fica a principal empresa concorrente da Vale do Rio Doce hoje internacionalmente. Então, o que a gente está falando é de dados pessoais, mas não só de dados pessoais, dados empresariais também. Então, imagina todas as empresas, toda a movimentação de um banco, de um Itaú, de um Bradesco, imposto de renda, como é que você vai colocar isso tudo aonde? Quem é que vai cuidar disso? Quem é que vai garantir que isso vai ser o uso disso? E por estar numa empresa pública, isso garante uma coisa muito diferente, porque como nós somos funcionários públicos, nós temos o nosso dever enquanto servidores para a nação, e não para quem está no governo nesse momento, ou para quem está como servidor da nação. Então, se alguém pede alguma coisa ilegal para a gente, ou alguma coisa que passe do limite, a nossa obrigação é denunciar. Isso muda completamente a relação. E isso não quer dizer que isso, todos esses negócios, todo esse processamento, toda a tecnologia é feita pelo CERP e pelo Dataprev. Não, muito ao contrário. A grande maioria da tecnologia feita dentro do governo brasileiro é feita no mercado privado. Só que tem aquelas questões que são fundamentais. Então, a conta única, o governo tem uma conta única, a movimentação de dinheiro toda passa pelo CERP. Toda a documentação, toda a movimentação de dinheiro, o controle da conta única. Onde é que vai ficar isso? Estamos falando de bilhões de impostos arrecadados, de investimento. Onde vai ficar essa movimentação? Então, a gente tem que fazer uma discussão muito clara de que colocar esses dados em qualquer país que a gente não saiba a legislação. Isso vale para um monte de países. Nos Estados Unidos, teve uma melhoria da legislação depois que o Snowden denunciou os abusos que eles estavam cometendo e, mesmo assim, eles ainda podem acessar qualquer dados sem ninguém saber porque eles têm um tribunal secreto, então, não é transparente o que os Estados Unidos fazem. Rússia tem uma lei semelhante que fez com que muitas empresas saíssem da Rússia, China tem. Então, se a gente começar a deixar as nossas informações, os nossos dados, tu passa o teu controle da população. Porque, ao conhecer a população, tu não, o objetivo de conhecer a população, ah, por que os dados são tão importantes? Porque eles estão predizendo, eles conseguem estudar cada um do cidadão brasileiro e definir o que ele vai fazer no futuro. só que esses dados, quando a LGPD ainda protege para tu dizer assim, não, eu não quero que use esse dado. Só que no caso do Estado, não tem proteção possível, não tem como se proteger, está definido em lei, é necessário esses dados para fiscalização, para imposto de renda, para tirar uma carteira, para multa, todos esses dados são fundamentais, precisa ter esses dados, não tem como não ter esses dados. e colocar isso em algum local sem controle, submetido a outra legislação, uma empresa que é submetida a outra legislação que pertence a outro país, uma empresa, hoje, por exemplo, se, vamos dizer assim, apagou o CERPRO, apagou a data breve, ninguém recebe, ninguém recebe aposentadoria, ninguém recebe benefício, ninguém recebe o governo não consegue movimentar, não consegue pagar nada, não consegue fazer nada, para completamente tudo. E como é que você vai colocar tudo isso em algo que está fora do teu controle? Algo que está fora. O CERPRO, por exemplo, e a data breve, estão acostumados com isso, o orçamento ficou curto, não paga o CERP, não paga a data breve. a obrigação do CERPRO e a data breve é manter o país funcionando, não é executar um contrato. Então, o que vai acontecer com a entrega do CERPRO e a data breve, que esperamos, que caia um bom senso aí, que não faça, é a entrega de toda a capacidade de negociação, toda a capacidade de gestão de tecnologia do governo. Controle por outras empresas que a gente não tem garantia de onde que vem. Controle de empresas que podem estar interessadas em acessar esses dados. Então, imagina, de uma hora para outra, eu sou um grande banco internacional e eu tenho acesso a toda a movimentação bancária de Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, e como vai ficar sabendo se teve esse acesso ou não se a gente não está trabalhando dentro de uma estrutura que é baseada na transferência e que é baseada no que a lei permite e não no que eu posso fazer o que a lei proíbe. Então, esse desafio, na verdade, do que o CERPRO e a data breve fazem, não é um desafio típico de mercado privado. Todos os países do mundo mantêm sob a sua gestão os seus principais dados, as informações dos seus cidadãos e o controle sobre o seu próprio funcionamento. E essa proposta, na verdade, entrega tudo para um mecanismo que na economia a gente chama de vendor lock-in em inglês, em português acho que é uma palavra aprisionamento, que é quando uma empresa dessas assumir os negócios, tudo que o CEPER e a data breve estão fazendo, o Estado não tem capacidade de negociar, os projetos de tecnologia são projetos de longo prazo e, portanto, não estão no horizonte de um administrador, porque a política é aquela coisa de quatro anos, pensa sempre em quatro anos, na verdade, há três anos porque já vem a eleição. Então, penso em pouco tempo e esses projetos são muito longos. então, tudo que se viu até hoje, em todas as situações que se viu no Brasil mesmo, no caso da Tamec ou fora disso, é que o governo fica prisioneiro dessas empresas que passam a poder cobrar o que quiser, fazer o que quiser e controlar tudo completamente. Eu... Vamos dar uma paradinha para a gente... Eu acho que está bom, acho que está bom isso aqui, mas essa é a grande preocupação, só contra a gente essa é a grande preocupação e eu acho que é importante de novo, as leis atuais não protegem, está tudo livre nesse sentido de que o Estado pode acessar qualquer informação. Beleza. Bom, tem muitos comentários até dentro do grupo, eu vou começar primeiro o seguinte, quer dizer, por que o governo decidiu privatizar esses dois órgãos? Qual a razão? Qual a justificativa? Vocês poderiam assim, rapidamente, coisa rápida, dizer o seguinte, a razão que quer conseguir na privatização recursos para o governo, qual que é a razão fundamental? Eu vi já aí dizendo que as duas empresas elas são superavitárias, quer dizer, não são empresas, vamos pegar, por exemplo, o Correio, que houve muitos prejuízos aí no passado, pelo que eu vi, não é o caso. Então, qual a razão? Qual é o argumento principal para que isso seja o Correio? Por favor. Vou responder aqui brevemente. Isso. Um minuto cada um aí só para... Um minuto e meio. Vamos lá. Um minuto aqui para segurar a conexão. pura ideologia, simplesmente. Porque é colocado que o que é de empresa pública é ruim, o Estado só precisa cuidar de saúde, educação e segurança, e o que não é precisa ser desestatizado, sem olhar o conceito ou as particularidades de cada empresa. Nada disso está sendo levado em consideração. Por isso, esse é o nosso trabalho importante de mostrar à sociedade, de mostrar à academia e aos políticos e às pessoas que são dados sensíveis, são informações sensíveis, que governos são passageiros, mas o Estado brasileiro é perene e precisa ser forte e precisa ser protegido contra usos indevidos dos seus dados e das suas informações. É isso, Hélio. Marco, fazer uma temática para... Existem causas explícitas e implícitas, implícitas que não vêm ao fato e eu vou falar mais das implícitas. Certo, Data Prev trabalha com o mercado hoje, considerando a soma das duas, num mercado de 5 bilhões de reais com potencial de 10 bilhões de reais. Então, é um mercado que grandes empresários da área de TI acompanham isso e tem um grande interesse. Então, quando o governo foi constituído, já veio com esse arcabouço e com intenção que esse mercado viesse a ser ocupado pela iniciativa privada. E a reboque disso vem à questão, eu diria até uma falácia, que o mercado, se elas fossem privadas, seria possível então maiores investimentos. Quando eu falo falácia, porque ambas empresas têm planos de investimentos contínuos, de alta, alta soma, inclusive focados em segurança da informação, que não é o ponto focal da iniciativa privada, vai cortar em algo que não aparece para aumentar lucros. Então, ao meu juízo, nós estamos falando de um mercado de interesse de lucro. Beleza. O Leo, você quer falar alguma coisa? David, desculpe. Por que, por qual razão está privatizando? Eu acho que o Leo falou muito bem com a questão ideológica e assim, vou tentar especificar um pouco de diferença sobre uma outra linha, o CEPRO não faz tudo, o CEPRO compra equipamentos, o CEPRO contrata sistemas, então, esse orçamento, o CEPRO, data breve, não é orçamento de uso, não, é a contratação de tecnologia que o governo ia ter que fazer de qualquer maneira e é feito com a iniciativa privada. E ter controle sobre isso é muito estratégico, e eu acho que vem uma falta de conhecimento mesmo de coisas, como as coisas funcionam, sabe? Como o Leo disse, é ideológico, vamos colocar tudo, vamos acabar com tudo, a ideia de que, de Estado, de Estado que, de um Estado quase inexistente, enquanto, na verdade, o mundo inteiro caminha no sentido contrário, quer dizer, o Estado precisa ser eficiente e o que garante a eficiência do Estado é a tecnologia. Então, ao invés de investir em tecnologia por motivos ideológicos e por uma grande falta de conhecimento, se encaminhou para uma linha de que vou entregar essa parte. Então, é uma linha completamente ao contrário do que o mundo inteiro está fazendo. Então, eu queria acrescentar essa parte também, tem desconhecimento, tem a sobrança disso, e simplesmente começa no ideológico. Tem vários, uma pergunta aqui, inclusive, do Anderson, não é, Rocha? Alguma previsão para a votação dessas PDLs para evitar essa privatização? O que se pode fazer no momento para fortalecer a ação? E aí? As PDLs, até situar, a PDL que tramita na Câmara, ela é de 2020, a PDL do Senado de 2021. Recentemente, houve o destaque para a relatoria da PDL da Câmara, que é a mais antiga, mas não existe ainda uma data para isso ser julgado, etc. Até nós, lembrando, ela precisa, e ela está nas comissões, cada uma delas está em comissão distinta, do Senado da Câmara, ela precisa ser votada na comissão para depois poder ir para a plenária. Pegando o exemplo das PDLs que estão no Senado, caso venha a ser julgado na comissão, eu não tenho de cabeça aqui qual é a comissão, não sei se é de tecnologia, não tem de cabeça aqui, se ela passar na comissão, ela vai para plenário de Senado, se aprovado, ele vai para a Câmara, se não houver nenhuma alteração, ela está aprovada, se não, ela volta para o Senado para uma nova votação, mas não tem prazo, e nesse momento tem uma série de assuntos que eu acho que estão consumindo muito o Parlamento Brasileiro, então não dá para a gente cravar qualquer previsão de votação dessas PDLs. Me fala uma coisa também, algumas perguntas assim, a LGPD, ela realmente, caso aconteça uma privatização, uma hipótese, ela vai proteger esses dados ou não? por favor. Assim, dentro da LGPD, ele tem aonde se aplica e aonde não se aplica. Ele não se aplica para a segurança pública, por exemplo, para a segurança nacional, então, para isso, para esse tipo de coisa, os dados, o Estado pode usar os dados. Dentro das prerrogativas que eu posso utilizar dados, né, privados, né, possui aqui para a execução de uma política pública. Então, o Estado tem garantia do uso e processamento desses dados. Então, é, não protege, não existe proteção em relação a isso, porque esses dados já são autorizados de antemão a serem processados. Hoje, o CEPA e a Dataprev, dentro do Estado, processam esses dados, garantindo que eu tenha processos públicos, transparentes, né, auditáveis, que dentro da transparência pública, que podem ser verificados o que está sendo feito. Então, se alguém pode entrar com pedido de transparência, pedido de informação, para obter a informação do que o dado está sendo utilizado. O dado vai poder ser processado para execução de política pública por uma outra empresa que a gente não sabe até que ponto ele vai, como ele vai utilizar esse dado, aonde esse dado vai passar, né, se esse dado não vai ter que passar, por exemplo, um mecanismo de inteligência em outro país e, portanto, está regido por outra legislação, né, então, a proteção dela não vai estar garantida e eu não posso nem revogar, eu não posso dizer, não, não pode utilizar meu dado do imposto de renda para outras coisas, sabe, não posso, não tem essa capacidade de revogação se for para execução de uma política pública, que pode ser para qualquer coisa, né. Entendi, agora, uma questão... Deixa eu só, posso, Elio, só fazer um complemento, bem rápido, em relação à questão da LGPD, e eu acho que o intuito da pergunta, inclusive, ele foi esse, assim, a LGPD é uma lei, é uma lei que tem que valer para o CERP e tem que valer para a iniciativa privada, então, na teoria, a empresa que sucedesse o CERP, comprasse o CERP na data breve, ela deve cumprir a lei, mas o que nós estamos trazendo são questões que a gente já viu no mundo, a LGPD, ela é baseada toda numa lei da União Europeia, GDPR, que passou a valer e disciplinou efetivamente o uso dos dados pessoais na União Europeia, o que nós estamos chamando a atenção, que CERP e Data Prev correram e se estruturaram e hoje tem uma plataforma capaz de sustentar a LGPD. A gente não sabe se esse vai ser o movimento de fato de uma empresa privada. Lógico que ela está sujeita a todas as sanções que a lei apresenta, mas o que nós estamos chamando é que a LGPD tem um tratamento muito mais dedicado por CERP e Data Prev. Eu não tenho dúvida disso se em relação a uma empresa privada. Bom, uma questão também que eu queria colocar para vocês é o seguinte, quer dizer, do ponto de vista internacional, pelo que eu entendi, essas informações que foram apresentadas pelo Léo na apresentação dele, elas são privativas dos Estados, quer dizer, no modelo de outros países. Existe algum país em que essas informações elas iriam estar sendo administradas como está se pretendendo na privatização da data prévia do CERP? Eu queria comentar nesse caso porque os países nem um país entrega o seu funcionamento para uma gestão de uma empresa de outro país, por exemplo, ou uma empresa local. Ela precisa ter capacidade de negociar de igual para igual, de capacidade de lidar com, o Estado tem que ter capacidade de lidar com a função de tecnologia. E eu me preocupo porque é importante destacar que a LGPD ela a empresa quando está, por exemplo, a empresa vai processar os dados. Então, por exemplo, eu tenho esses motores hoje de inteligência, né, dessas grandes empresas, o que vem na tua mente, né, normalmente o nome de uma mulher, rodam em outro país. E a legislação que ele está rodando, que esse dado está sendo protegido, é a legislação lá daquele país, né, por mais que a LGPD também se aplique, né, em relação ao contrato brasileiro, lá ele é obrigado a seguir a legislação de lá. Então, eu acho que tem um limite aqui de onde a gente pode ir. Tinha um decreto, um decreto presidencial que foi revogado, né, que garantia que os dados do governo brasileiro rodassem em território nacional. hoje, não tem garantia nenhuma. Qualquer dado, qualquer empresa não tem nem nada, nenhuma, nem legal, nem infralegal, que garanta que os dados sejam executados em território brasileiro. Tem aqui um comentário, né, dizendo o seguinte, houve uma palestra de LGPD no CERPRO hoje, onde foi falado da impossibilidade de os dados do governo saírem do Brasil. quem comenta isso? Pode ser eu, então. Não temos hoje essa impossibilidade, é uma decisão, talvez, do próprio CERPRO, né, talvez das empresas de manter em território nacional, mas nós não temos mecanismo legal hoje para fazer isso. Teve um decreto que foi revogado em 26, 27 de dezembro de 18, que falava isso, mas somente para o Executivo Federal. Nós não temos hoje nenhum normativo que, eu acho que é uma questão importante, que a sociedade precisa discutir, né, nós temos que garantir isso, mas a questão não é só onde o dado está armazenado, né, é onde o dado vai ser processado também, né, por qual tráfego vai fazer esse dado, o que vai ser feito nesse dado. Eu acho que essas informações são muito importantes para a gente colocar sob risco, porque, olha como o detalhe, um pouco, pouca coisa faz diferença. Sábado, agora, a gente vai ter mudança nos termos de serviço do WhatsApp, né, a mudança dos serviços do WhatsApp, que vai mudar sábado, vai permitir que o WhatsApp compartilhe, dentro do seu grupo, ter os metadados. Aí, o pessoal fala, não, mas isso não inclui tuas mensagens. É, mas inclui cada lugar que tu teve, cada localização, cada momento que tu mandou uma mensagem e para quem tu mandou a mensagem. Então, tem um risco, né, muito grande, porque o interesse nos dados hoje é o que permite às grandes empresas tentarem antecipar o comportamento das pessoas, ou até alterar, né, alterar o comportamento das pessoas. A pessoa tende, quer tirar umas férias, aí eu vou jogar um monte de informação para ele tirar férias na praia e não na montanha. só. Então, só, só, ainda, só um pouquinho, no caso aí que você falou da questão do WhatsApp, né, a tua posição é o quê? Você deve aceitar ou não essa questão da exigência do WhatsApp? O que você recomenda fazer? Eu até escrevi um artigo sobre isso na revista Fórum, tem um artigo na revista Fórum meu sobre isso. Eu recomendo que, assim, não tem como a gente sobreviver hoje sem o WhatsApp, né? Então, muita gente usa profissionalmente, muita gente, então a gente está aprisionado ao WhatsApp. O que eu recomendo hoje é que a gente tem de todas as maneiras sair do WhatsApp, todas as maneiras. E a melhor maneira de fazer isso, nós temos hoje duas alternativas interessantes, que é o Signal e o Telegram, eu, particularmente, uso mais o Telegram, e é passar a conversar com todas as pessoas que tu conversava com o WhatsApp, se a pessoa tiver Telegram, migrar para o Telegram. Porque tu tem que entender que todos, o Facebook vai saber na mesma hora que tu mandou a mensagem para alguém, que, por exemplo, tu estava dentro de uma loja de carro, mandou uma mensagem para outra pessoa e ele vai poder mudar as informações da outra pessoa para ela receber propaganda de carro, para me ajudar a influenciar a comprar aquele carro. É demais, eles passaram do limite, né? esse termo de serviço do WhatsApp passou completamente do limite. Então, eu recomendo que a gente precise sair disso. Claro, que não é de uma hora para outra, vai ser um processo, eu mesmo não consegui convencer minha mãe, por exemplo, para mudar para o Telegram, mas a gente está tentando, é isso que a gente tem que fazer, e a maneira de fazer isso é conversar via outro aplicativo e parar na medida do possível de utilizar o WhatsApp. Sobre a questão da LGPD, o que deve ter sido comentado hoje na palestra do CERP, é que hoje os dados do CERP, mesmo em nuvem, a nuvem privada que o CERP construiu, ele está restrito aos centros de dados do CERP, localizado Rio São Paulo, Brasília, hoje basicamente São Paulo, Brasília. O que o CERP fez para aumentar sua capacidade foram parcerias, com, está fazendo parceria com empresas de nuvem, a Amazon é a primeira que se estabeleceu, existem outras já em andamento, e o CERP teve a preocupação de colocar contratualmente a obrigatoriedade do centro de dados dessas empresas que vão prover nuvem também estejam em solo brasileiro. Então, acho que esta garantia que oficialmente o CERP declarou, nós aqui somos empregados de uma campanha que estamos divulgando as informações para que não privatize, o CERP está dizendo assim, hoje ele consegue garantir que está em solo brasileiro e não sairá daqui, pelo menos está lá em contrato. A partir do momento que ela se torne uma empresa não mais de Estado, e sim uma empresa privada, essa garantia já não pode ser dada. Dá para ser dada a garantia hoje. Entendi. Bom, diz o seguinte, CERP e Dataprev, quantos funcionários tem cada uma dessas entidades aí? Qual que é o perfil de cada uma delas assim, a nível de formação? Vou falar pela Dataprev, Hélio, nós somos hoje em 3.200 em média, nossa base em 80%, nós somos analistas de sistemas, muitos deles com especialização, mestrado, doutorado, alguns, e nossa linha de atuação é isso, a inteligência pelos trabalhos processamentos do INSS, rodamos o auxílio emergencial, o processamento em duas semanas do sistema estava no ar, e trabalhando com a receita federal também, e estamos na luta para defender os sistemas para as políticas públicas, tecnológicas da população brasileira. Só complementando, a direção desses 3.200 funcionários, eles estão localizados onde? É no Rio ou está espalhado no Brasil? E quem dirige a entidade? como é que é excluída? É indicada pelo governo quem vai presidir? É, é uma indicação governamental, né, nós temos sete sedes ativas hoje, com três centros de processamento que são armazenados, todas essas informações, né, que o Dave estava falando aí do armazenamento, que é Rio, São Paulo e Brasília, e temos cinco unidades de desenvolvimento, que fazem os projetos serem mais rápidos e mais ágeis para os seus clientes, que está no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Então, nós temos sete sedes hoje ativas. Ok, o Marco, o CEPRO hoje tem 8.019 empregados, se não estou enganado, com a fonte de março ainda, de abril não vi, desses 8.000 empregados, em torno de 2.400 empregados, não é preciso, a gente chama de quadro externo, eles foram contratados há mais de 30 anos para prestar serviço exclusivamente dentro de órgãos do Ministério da Fazenda. Então, fazem parte da folha, mas não são administrados diretamente. Então, nós estamos falando de aproximadamente 5.500 empregados. Hoje, nós temos a grande maioria de analistas no cargo de analista, que é nível superior, temos técnicos e temos auxiliares. Nós temos na ordem de em torno de 1.700 empregados só para desenvolvimento de soluções, temos o pessoal de produção. Então, hoje, o que nós temos é um quadro altamente técnico. Então, acho que é um número distribuído em 11 regionais e mais alguns distribuídos pelos demais estados brasileiros. Se eu fizesse a pergunta da sede, a sede é Brasília, a direção é da mesma forma, é indicada pelo governo, dois diretores são da casa, mas existe um altíssimo e complexo e forte processo de governança. As empresas têm um conselho de administração, ela tem um conselho fiscal, ela tem comitê de auditoria, ela tem auditoria independente, ele tem comitê de riscos, tem comitê de segurança da informação. Então, se a gente olhar hoje o desenho dessas empresas estatais, elas são fortemente baseadas em governança. Então, é o que leva e todas regidas pela lei 13.303, que é a lei das estatais. Então, o nível de governança é muito alto e de excelente qualidade. Só para completar, eu acho que essa é a preocupação de como funcionam essas empresas em termos de funcionários. Então, desses 8 mil funcionários que o senhor está falando, por exemplo, do CERP, nós temos cinco diretores que são externos, o restante dos funcionários são concursados. Então, não tem essa questão de que ali foram colocados como um cabide e foram criados há pouquíssimo tempo um tipo de funcionário externo, mas são pouquíssimos. Então, dentro disso são funcionários a grande, grande, não, a grande não, a totalidade, fora a questão da direção, a direção e a assessoria da direção que foi criada agora, que são quadros externos. Então, não é reforçando aquilo que o Léo sempre tem falado, é uma empresa de Estado e não de governo, está a serviço do Estado pela continuidade do Estado e com funcionários selecionados em processos públicos de concurso. Entendi. A outra questão também importante é o seguinte, quer dizer, no caso de uma possibilidade, por exemplo, vamos supor que eu estou convencido, depois de tudo que eu vi aqui, que não é de interesse nacional que isso aí tenha continuidade a essa privatização, mas, no caso que isso venha a acontecer, nesse estudo que está sendo feito, pelo que vocês comentaram, já tem, inclusive, uma empresa contratada fazendo toda essa transição, o que aconteceria com os funcionários? Deixa eu falar. Aí, nós vamos entrar no mérito de opiniões, Hélio, mas falando um pouco baseado em histórico e algumas questões mais recentes, como, podemos pegar a BR distribuidora, ou seja, esses empregados, eles são substituídos naturalmente. porque, se ele se tornar privado, haverá uma substituição em um ano, dois anos, três anos, mas a tendência é a substituição com pagamentos de salário até um terço do que, hoje, esses funcionários percebem. Então, isso é o histórico mostra de toda a privatização que a mão de obra é barateada nesses locais. e aí, quer queira, quer não, a qualidade do serviço ela também diminui. Não que os que estão lá são os mais competentes do Brasil, não é isso. Há uma natureza de colocar pessoas para desenvolver de valor baixo de remuneração e exigindo grande produtividade. o mundo o mundo a história mostra isso e as privatizações mais recentes se a gente olhar a BR Distribuidora inclusive tem um monte de empregados que continuam na BR Distribuidora mas eles foram demitidos e recontratados por metade do salário ou um terço do salário que ganhava até então. Então haverá uma mudança em suma. Grande parte perde o seu emprego e outros que se dispõem a permanecer porque não tem outro emprego vão aceitar um salário menor. E dentro desse sentido a tendência nada obriga por exemplo que esse trabalho seja feito em território nacional também. Então por exemplo essas postas de trabalho podem ir para fora do país. Hoje é uma coisa muito comum isso no mercado de tecnologia é utilizar. e aqui eu queria colocar um risco em relação a isso. Hoje o CETRO e a Dataprev dividem utilizam várias soluções de mercado para não ficar na mão de nenhuma empresa. E essas empresas que são as que estão por trás dessas grandes empresas com certeza são os principais interesses para a privatização porque eles querem justamente que o Estado fique aprisionado com ela e não com seus concorrentes. e aí essa questão dos funcionários a tendência mesmo e a gente viu isso na Datamec é um processo que vai acontecendo de substituição dos funcionários e de substituição de atividades inclusive para fora do país. Beleza. Bom a gente até já ultrapassou 10 minutos já está quase chegando 18 e 10 eu queria então eu acho que assim eu acho que na minha visão vocês cobriram praticamente todas as questões eu acho que agora é começar criar uma frente aí entendeu no sentido de trazer essas informações para as pessoas do que está acontecendo e se isso a sociedade quer ou não entendeu é isso que é importante que as pessoas a partir dos relatos que aconteceram a gente não tem dúvida que isso por exemplo o nosso grupo agora recentemente tinha essa questão das patentes que tem das fármacos que isso está inclusive no STF e a gente sabe que o interesse sempre são dessas grandes empresas no sentido de ter ou o genérico ou a multinacional enfim então a gente sabe que por trás e aí eu estou vendo que no caso desse episódio aí da privacidade e proteção de dados tem também com certeza interesses grandes privados para que isso aconteça então a gente tem que ver como vocês falaram qual que é o interesse para a soberania nacional então eu queria agradecer e dizer o seguinte tem muitos comentários muita gente eu vou copiar todos esses comentários vou passar para vocês três para que vocês possam eventualmente depois responder dessas perguntas porque tem muitas muitas muitos comentários eu acho que foi um sucesso aí pelo que eu estou vendo aqui da quantidade de comentários então eu queria agradecer os três e antes de terminar eu quero passar a palavra para cada um de vocês um minuto para cada um para as considerações finais para a gente terminar por favor quem começa eu vamos lá agradeço doutor Hélio pela oportunidade de apresentar a campanha salve seus dados aqui para o EVPES peço que todos acessem o site lá tem mais informações salve seus dados ponto com ponto BR e deixar que a gente precisa realmente colocar esses riscos para a população mas colocar o debate no alto nível porque não dá para a gente debater que a venda dessas duas empresas vai garantir uma cesta básica para alguém não é nesse caminho a gente tem que mostrar que a manutenção dessas empresas sobre as guardas a guarda do Estado vai manter o processamento da aposentadoria dos benefícios sociais que eles ganham do governo que daí eles vão comprar os alimentos deles então assim temos que pensar além além da caixinha e além do discurso barato somos todos inteligentes e podemos elevar o nível do debate um debate sério e qualificado muito obrigado a todos uma boa noite Marco Helio mais uma vez agradecer a oportunidade a quem está nos ouvindo ressaltar que nós somos um grupo de voluntários são empregados da empresa que estamos passando uma mensagem à sociedade e isto é baseado então numa campanha em atividade em horários extraordinários que nós estamos dedicando a isto para acreditarmos que esta é a melhor alternativa para o país que é a permanência das empresas na situação de a natureza estatal e sempre que tenho essa oportunidade eu conclamo todos os empregados dessas empresas a se reunirem e fazerem as suas contribuições para que a campanha se mantenha forte e a gente possa lutar pelo país obrigado pela oportunidade Heide deixa eu tentar conversar porque eu queria falar em um minuto aqui eu queria agradecer o Dr. Helio pelo convite obrigado o convite de todos dessa participação todo mundo que está assistindo aqui e eu acho que como mensagem final eu acho que já deixei uma mensagem muito clara sobre a questão da privacidade de dados do cidadão e o perigo para as empresas nacionais dos seus dados estarem em qualquer lugar sem controle mas eu queria fazer uma última reflexão que tem a ver com a pergunta de por que privatizar eu sinceramente como economista eu não entendo porque eu vendo aquilo que dá dinheiro e eu não consigo vender aquilo que não dá dinheiro então tu está administrando os teus negócios aí tu vai lá e vende o carro para alugar o carro vende a casa para alugar a casa vende e e isso tudo sem aonde vai eu vou reinvestir no que qual problema eu vou resolver então vender patrimônios simplesmente para eu ter dinheiro agora e prejudicar o futuro então eu queria deixar essa reflexão de que a gente tem que olhar lá na frente a gente tem que pensar no futuro e não né e só o imediato só acabar com isso aqui então vou convidar todo mundo aí a participar mais pensar nisso porque a gente atuar nessas preocupações do país e é só atuando e né sendo ativo que a gente pode melhorar fazer um mundo melhor né Obrigado Então pessoal muito obrigado Marco Léo David uma uma um agradecimento especial ao Anderson Rocha que nos ajudou muito para esse evento aqui também que está nos acompanhando lá no YouTube e e eu acho que realmente foi uma sugestão valiosa do Anderson fazer esses contatos com vocês e trazer esse material aqui à disposição aí principalmente do nosso grupo né mas também de toda coisa porque a gente tem cerca aí de 25 mil pessoas que a gente vai compartilhar esse que são pessoas interessadas em educação ciência tecnologia inovação então a gente vai levar essa informação para que como vocês falaram isso está na pauta do Senado e da Câmara também né e é importante pressionar trazendo informações né para que essas pessoas que vão ter que decidir isso ver se isso realmente é do interesse do país ou do interesse de algumas pequenas grupos econômicos né o que que a gente deve fazer então eu queria então ao finalizar agradecer novamente a apresentação de vocês três e a todos que estão nos acompanhando no YouTube eu garanto que tudo que foi comentado lá vai estar à disposição por enquanto no WhatsApp ainda e para que vocês possam depois responder um abraço a todos obrigado boa noite a todos e até a próxima aí sucesso para vocês nos salve os dados aí a gente está estamos junto com vocês aí um abração até a próxima a próxima Obrigado.